Pessoal, Serviço Água, Município Dili, Anacleto Muniz, Ateten, Máquina Perfuração Bemos e Acampo Mbaru, Suku Komoro, Avaria Tinan Sanulo Resinona, Mãe Bé Técnico, Direção Serviço Água no Sanamento, Sedau Calo Manutenção, Nune Dificulta Tebes Distribuição Bemos da Comunidade. Anacleto Muniz, Ateten, Comunidade Aldeia Hat, Magdorante, Aceso Bemos, Rússi Centro Bemos, Campo Mbaru. Anacleto Muniz, Ateten, Comunidade, Gene, Técnico, Direção Serviço Água no Sanamento, Atenta, Adela, Lais Máquina Perfuração Bemos e Ferrer. a comunidade. A minha preocupação é que a gente vive, a minha direção, mas a minha direção é que a gente vive. Anacleto explica que a gente tem a capacidade de bot, mas precisa de horas de rurando o recentro de halibur antes de fornecer para o consumidor. A gente tem a operação de bot, a bomba de bot, agora a gente tem a manutenção e a gente tem a manutenção, até agora. A gente tem a manutenção, a bomba precisa de horas. A gente tem a manutenção, a gente tem a manutenção de tránsito, a bomba, a gente tem a manutenção, a boca, a supa, a fila, a fila, mas a gente tem a manutenção. Há 12 anos, a gente tem a abandonar, a gente tem a manutenção, para a segurança. A gente tem a manutenção? Há 12 anos. Durante a comunidade de Aldeia Rat, a gente tem acesso a Babemos, o centro de Makanesã, Aldeia 4 de setembro, 12 de outubro, Golgota, Nocarantina, mas Bêto é hoje, em nosso trabalho, sira la velha acessou, vemos a equipe horas de normal, também na maquina perfuração, para fornecer, vemos que não estamos usando a capacidade Kik. Abraão Amoral, Jacinto Fuka, Zémen.